Ok, obrigado Pedro Cosme, valeu a lenda, valeu Antônio Neto, obrigado, pode tocar. Começa a partir de agora, a disputa final categoria Amador, paquejada do Maria do Carna de São 2012, alô Vardinho Serra, alô Carlinho Serra, começa a partir de agora. Já desce o Pedro Cosme, vai montando a Silvana, vai montando o produto, o produto especial, sem ver, vai aviado pela lenda, a capa ali na Antônio Neto, horas no sucesso, é cupida, vem Adriano Guimarães, vem a Bahia, vai o Pernambuco descendo, vai para as faixas de cima, pelas paralelas, o gol pesou demais, vem Adriano, paquejada do Fábio, filmagem, vem aqui pra cá garoto, apreciar o espetáculo, derrubaram de boa, em nome de revista Vaqueirama, é que a desce o Pedro que já vem no trabalho, Adriano, vai que dá o garotinho, passa a volta, é Pujuca, é a Bahia, vai que dá a garota, vem Merete na pista, é boiada que tem precocidade, agora, o Silvana, o Gabriel Sampaio, sobe Granjão, lá gotou, aí desce a mil e cinco, trabalha o Merete, acredito no potencial genético da Grã-Polinha, é o Arazano, é salvador, vai que dá o garoto, ele trava no dedinho da mão, calhona, que foi desequilibrado, vem Vila na pista agora, aí vai, já partiu, já desce o Vila, Vila desce no trabalho, Vila vai na cara do Vila, passa a volta, fala o Merete, troféus, a Petronina, aí pra vai, já Vila fica, valeu, vem Gabriel na pista, mil e quarenta, mil e nove na pista, mil e dezesseis, grande, vamos provar, aleu, Darlão, cutuca, giros, tudo ok, tudo ponto, pista liberada, sangra se abre, dá-se o Brunozinho, aí trabalha o Bruno dos, com a calda do meio, agradece pelo presente, passa a volta, vai que dá a Gabriel, equipe cimenta, que de vaqueada, e taberada, é a Bahia, aí, então, Gabriel, Vila vai descendo, Lá vai do Santo preparando, sabe, José José ali, prepara Felipe, Felipe Santos, aí já desce o Granjão, trabalha Antônio Neto, Valdezino, vai descendo, trabalha a dupla, aqui representando, Salvador, aí pra trás, já Granjão, Zermen Darlão na pista, tudo ok, tudo pronto, pista livre, manda-vui, Cavaleiro Darlão na pista, Adriano, vencer lá do ar, ao fundo do quintal, é Pejuca, é a princesinha do petróleo, Maiano, Zermen Darlão, trabalha, busca a calda, agradece, passa a volta, publicou, ao boi Adriano, vem Baleia, ao boi Adriano, ao boi Darlão, ao boi Farsan, ao boi Farsan, ao boi Farsan, vai sim, baleia, lá vem, baleia, o beijo, o beijo, a parte do Bradesco, trabalha, baleia, baleia, que vai descer, ele vai abrir, eu não sei lá, não vai nem vestir, a lua, representação do ar, o fundo do quintal descendo, vem, morte na pista, prepara, Baleia, vai, baleia, vem, vem, morte na pista, agora, 1.190 A, 1.109, Ricardo Feita, prepara, José 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 Vitor, remis, o banho, prepara, banho, vai, prepara, imagina, Zabal, Val da Barra, João Luiz, João Luiz, prepara, 1.140 A, 1.148, Renan Tobias, 1.150 Anel, deixa passar o boi, o boi já parte, no lado correto, desça a dupla, vai trabalhando, vai na cauda do boi, vai descendo o monte, vai, 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 Maria Marinheiro, é Pedro de Santana, Cavaleiro, vai, 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 Badaró, passa a ponta, vai, condomínio, Costa de Itapema, das 6 anos, vai, Badaró, passar, Zé, vem, na pista, Jóel, correram 10, mais 10 duplas, correram, 2, fizeram, e 8, perderam, ok, 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 aí, tá tudo ok, Jóel, 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 que tá na mora, Jóel, Cavaleiro Jóel, que vem à pista, a pessoa do japa, já deve ser, ele trabalha, Pedro Ranks, tudo de Cavaleiros, que representa ali a Ranks, vai trabalhando na casa do boi, vai, pra Sáel, Jóel, isso foi dificultou demais, ele acredita, zero, vem Lázaro dos Santos, na pista, vem Lázaro dos Santos, vem Lázaro dos Santos, vem Lázaro dos Santos, já partiu, já desce Lázaro dos Santos, trabalha Lázaro dos Santos, recebe a cara do boi das mãos, do Reinaldo Veloso, passa a volta, vem aqui, representa o Pará, vai pra Sáel, em 87 de dezembro, zero, vem José Ari na pista, agora, são de 100 mil, é na Bahia, primeira semana de dezembro, já partiu, já desce Lázaro, vou vou passando, vou passando, aí desce L, ó, vou lá, vou lá todo, vai Arizinho, busca a cara do boi, vem Felipe Santos, prepara Ricardo Preto, alô José Vitor, vai pra Sáel, José Ari, vai, o boi da carga, zero, vem, 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 prepara, sobe, aqui, Liza Vals, vai, da barra voltando, sobe, vamos, prepara Renan, o mil, o mil e novento, o mil e novento, a da Sáel, no mil e cento e nove, vem a pista, mil e cento e nove, tem que bem, vai, trabalhando Felipe, buscou a calda, passou a volta, vai passar, vai, vai, e, vai, zero, vem, Ricardo, a pista, para o, para o Silva, agiliza, solta pra nós, do Brasil da Bahia, já trouxerou a Baixa Grande, que desce agora, trabalha, Ítalo, Ítalo, Paulo Menezes, já desce, trabalha, Ítalo, vai na cara do Boi, busca a mais troca, Ricardo, o Boi dificultou, o Boi vai ganhando espaço, vem, José Vítor, o Boi ganhando espaço, o Boi descendo, o Boi mantendo, zero, vem na pista, José Vítor, agora, Gereza, para o Boi, Tiro, ok, representação, de Alagoa, Riso, você, não mora, mas adoro, proibido, porque sou culpado, e já desce, trabalha, José Vítor, Remigio, busca a cauda, passa a volta, representação, de Alagoa, Viseira Sena, vai Marcelo, vai Alagoa, vai para a saca, a representação, da capital, Fumagre, vem na pista, Banha, se liga, para nós, autorizador, para a sangra, Garcia Abra, do Itatio, aí desce, em mim, trabalha, Banha, Valdezile, vai na cara do Boi, busca a mais troca, desce a Lugla, representação, de Barrocas, em Valdavarra, prepara João Luiz, vai para a saca, é o Cavaleiro Banho, zero, vem, Valdez Barra, agora, Valdez Barra, vai montando, o grande patrimônio genético, 1135 desse ano, 1140, vem a pista, vai para a saca, Valdez Barra, leva o Boi, da carga, retorno, vai para o Cabeste, João Luiz, trabalha, João Luiz, Valdezile, vai na cara do Boi, João Luiz, busca a cauda, passa a volta, vai para a saca, desce ele, Parque Santa Maria, vai para a saca, 1140, leva o Boi, da carga, vale o Boi, vem Renan Tobias, na pista, autorizando, já partiu, brecou, dificultou, trabalha, vai no Boi, a Valero Carlinho Timote, aí já vem conduzindo, a canhá pelo menino, garoto, jovem Renan, quer passar agora, quer passar agora, aí o Boi, passa no lado correto, já desce a dupla, trabalha, a representação do Aras, mais três colete, vai para o Barreja, vem Nel, na pista, prepara, vai Renan Tobias, descendo, vale o Boi, vem na pista, não, autorizando, já partiu, que é desse mercado, que é, é supermercado, que é, senhor do Bonfim, do Sano, passa a volta na cara do Boi, vai montando o cavalo, que é que, vai para a saca, trava nos dedos, dá mão, o Canhote, vai pesando o braço, no Boi, vem Adel Gomes, 30 mil, autorizando, só sua vitória do Boi, já partiu, trabalha, vai só sua vitória do Boi, já vai conduzindo, à direita do cavaleiro, Adel Gomes, alô, aí desce a representação, da equipe Mariel, do Ibreca, dificulta, vem Gilmar Santos, Sérgio Tardes Santos, trabalha Adel Gomes, busca a cauda, passa a volta, vai trabalhando, Valdecine, desce a dupla, representação, da equipe Mariel, vem Gilmar, vai para a saca do Gomes, valeu, vem Gilmar Santos, e o resultado, permanece como está, ok, vem Gilmar, já partiu, é no trefeira, Rascos do Ranch, representação, de feira, de Santana da Sena, trabalha aqui, vai na cara do dois, vem Leão, para para Gilmar, vai para a saca, Gilmar, leva o doido da carga, zero, vem Leão na pista, Autorização do partido, vem na contramão, trabalha a vel, vai partir, vai passou, ó dois, ó dois, aí desse vel, trabalha Leão, já vai o desvio, vai na cara o dois, vem Gilmar Martins, vai Leão descendo, representação da equipe TVC, de vaqueada, vai para a saca, vai, vem Gilmar Martins, Serrinha, Parque Maria do Carmo, o boi passando na contramão, vem no lado correto agora, boi de novo na contramão, vem Jóbson de Oliveira, o Giovanni descendo, tentando voltar o boi, ó boi lá, aí já desce o trabalho, a Giovanni, vai no boi Gilmar Martins, representação do Aras, Landim, bregue do Santos, vem Jóbson de Oliveira, prepara para o boi, vai para a saca, a Giovanni, ele desce o trabalho, na direita da mão, direito, o boi do Zeque Lima, resista, fazer o saber, vai, autorizou o boi, já partiu, já desce o trabalho, o senhor de Oliveira, trabalha, já vai o destino, vai na marca, vai no boi, escorca o do boi, vai Guarulho, vai São Paulo, vem Fultão, prepara, amigos de Múnio, vai para a saca, agora, olha o boi, vem na peça, Fultão, apresentando, em nome de Dabrindo, que Moura, do Black Itala, morando pela pista, representação da capital, Salvador, apresentando, Cavaleiro, Fultão, vem lá de árvore, o Cavaleiro, Júnior, do Bocão, autorizou o boi, já partiu, já desce o Fultão, trabalha, já vai o destino, vai na cara do boi, buscou a maçalaca, passa a volta, vai descendo a dupla, que representa a equipe, Fultão de fraquejada, vai atrás, vai que a Fultão, na do boi da carga, agora eu vou, vem na pista, nego João, votando, agiliza a Jandinota, vem Ronaldo Vieira, votando, já desce o trabalho, a dupla, que representa a Inhambute, em nome do ar, a doutor Reginaldo Jamento, vai, nego João, vem Bairão, vai, vem Bairão, na pista, apresenta a Bairão, autorizou o que, pista livre, lá vai Bui, do parque, ele busca a cauda, passa a volta, vai da Timbo, ao seu lado, vem, traiu o Tão Batista, a pista, vai para a saca, Bairão, trabalha o boi, com dificultor, vem, traiu o Tão Batista, na pista, vai, o Tão Batista, 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 trabalha, monta o grande patrimônio, genético animal, na terra, passa a volta, na cara do dois, representação de Guazeiro, é a Bahia do Seno, eu estou, eu quero oi, vem Edmundo Marcelo, na pista, o Tão Batista, o Tão Batista, o Tão Batista, o Tão Batista, trabalha, Edmundo Marcelo, que desce, fazendo indiana, vai, mundo novo, vai, a Bahia do Seno, vem, Matheus Ibeiro, vai, para a saca, Edmundo, trava no direito, vai, vem, vem, Matheus Ibeiro, o Tão Batista, vai partir dessa, dois, vai, trabalha, vem, Alan, para vir, o Jambi, volta para para, o Jombardo Vieira, vai, Matheus Ibeiro, descendo, vai para a saca, busca as paralelas, é, Vigui da Caraca, zero, vem, Alan, na pista, Ronaldo Vieira, prepara, 1270 A, Babau, vem, subindo, Babau, aí, desce, Alan, trabalha, Alan, busca a calda, passa a volta, vai, vai, descendo, vai, vai, para a saca, Alan, zero, vem, Jandimota, tri, alto, já partiu, já desce, Jandimota, trabalha, garoto, buscou a maçalaca, passa a volta, vai, Jandimota, para a saca, busca as paralelas, é, Vigui da Caraca, zero, vem, Ronaldo Vieira, agora, autorizando, partiu, desce, Ronaldo, trabalha, Valdezile, vai, na casa do boi, buscou a maçalaca, Guarulhos, é São Paulo, Parque, Sidhanque, vem, Babau, vai, traçar, cadê, Ronaldo, é, o boi da Caraca, valeu, vem, que apresenta, Clube do Cavalo, Clube do Cavalo, e Coitão, já desce, catou o trabalho da Bahia, Valdezile, vai, Babau, vai na casa do garoto, recebe a cauda, passa a volta, vem o Leroso, vai, Babau, para a Saiga, o boi da Caraca, vem, Leroso, na pista, vai, na casa do boi, vem, Matheus, Luciana, prepara, Edson, vai, 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 para a Saiga, mil, 310, busca as paralelas, trava no dedo, da mão, direito, do desequilíbrio, valeu, vem, Matheus, Luciana, o churro, a Ludaia, Galego, o partido pegou a contramada, trabalha, vai no boi, vai no boi, vai no boi a dubla, aí, Desce, já trabalha, Matheus, busca a mastroca do boi, passa a volta, vai, que dá o garoto, representação de Vitorina, leva o rei da carga, vem, Edson, segue, Fando na pista, aí, que a desce, a dupla, trabalha, Valdezile, vai na cara do boi, Edson, segue, Fando na cena, passa a volta, vai, 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 que dá, garoto, valeu, vem, Diego, agora, a vida, já desce o Fernando de Rojo, aí, trabalha, Fernando de Rojo, vai, cladeando, a direita do menino Diego, é, genéfica do Zé Rojo, doceando, vai, na cara do meu garoto, vai, pra saixa, trava no direito da mão, direito, o desequilíbrio cai, valeu, vem, vai, Galego, na pista, o cavalo, o Tairone, aí, desce a dupla, baiana de São Felipe, trabalha, vem, Fleto Cosme agora, vem o pé na boca, vem com o Pira, vai, vai, Galego, trabalha no comboio, capricha, o garoto, vai, ele desfila pelas paralelas, o boi desequilíbrio não cai, separou, é, então, tem a pista, tem a pista, preto Cosme apresenta, o partido pegou a contra mão, vai no boi, Antônio Né, vai, já doce Antônio Né, tu conduz a direita do cavaleiro, o cavaleiro, preto Cosme, é a representação, representação do Alas, bons do céus, vai, que dá, preto Cosme, vai, na Tivana, vai, que dá, os garotos, valeu, vem, neném, na pista, no peixe, o neném autores, o menino hígo, vem, vem, vem para conduzir, a canhota do cavaleiro, o neném, monta o cavalo ap implementation, já desce, ele trabalha, vem, montando o cavalo ap dagegen, aí vai, esse é o neném, o Alas, ele vai trabalhando, vai na câmera do doi, passa a volta, acredita no potencial do seu animal, vai, vai dar garoto, vai, para o saco, o neném, vem, Marcos Paulo, tá tudo ok, pista, liberada, balança, aliza, cutuca, vem, é nós? Oi Aí vem a parte que é desse Marcos Paulo Trabalha, Valdeci Vai na calda do meu Busca uma fala com a passavolta Vai que dá dessa dubla Em nome de revista Vaquerama, pra quem ama a vaquejada Vai pra Zaga, Marcos Paulo Vem na vice, Bernanã Olha o pessoal O pessoal da internet O pessoal da internet O pessoal tá afim de ter acesso aí Dá um chego aqui pra passar a informação Vem aí por favor Vem aí por favor Vai que já tá assim, Bernanã Tupac Martins é tabuleiro do norte Vaquejada na terceira semana de dezembro Vai descendo, trabalha Caprica, vai Carminho, Timóteo Vai pra Zaga aqui, Bernanã Valeu, vai 2120 Wilson Dias, vem subindo Autorizador do Biba já partiu Francisco Júnior Trabalha Francisco Deixa passar Luiz Alves Deixa pra correr Aí dançador vai trabalhar Representação da Mega Team Vai São Paulo Vai na calda do boi Vai dançando Francisco Júnior Ele busca as paralelas Vem João Vicente Vem, voo Boa tarde Valeu, vai Aparecer no R.A. Gente, gente Vinicius, Vinicius René Almeida Tá solicitando sua presença Lá no caminhão Gente, gente Aí que acontece João Vicente Trabalha João Vicente Vai trabalhando Vai descendo João Vicente Busca as paralelas Vem Michel Damasceno Autoriza Leoneto Chegando Vem Leoneto Prepara Ricardo Peita Já desce A dupla Trabalha Valdezinho Vai na calda Vem Michel Busca a calda Passa a volta Vem Michel Trabalhando Vem Leoneto Prepara Ricardo Vai pra saca 2000 Vem você Vem Rubou Da carga Valeu Boa O Junio Tá lá Na arquibancada Na faixa Ok Aí desce Luquinha Perfeito O trabalho Do Luquinha Conduz a direita Do menino Garoto Já vem lá Carpechalho Suane Vai que dá Léo Vai pra saca Léo Zero Vem na pista Ricardo Ricardo Freitas Agora Vem Italo De Paulo Aí que o dançador Vai trabalha Busca a calda Passa a volta Valdezinho Ricardo Freitas Vai lá Ladeado Freitas Representação De Baca Grande Descendo Valeu Vem João Galdinho Na pista Valeu Horas Triângulo Alô Janaú Valeu Minas Carais E os Sondias Que tá Na pista Agora Menino Garoto Que vem Ladeado Pelo Consagrado Gilson Nelore Cabeça Nubla Vem Gean Vem Gean Na pista Prepara Matheus Souza Sobe Valdir Negão Vai Dilson Trabalha Garoto Fazenda São Francisco Dançando Valeu Gean Na pista Galera 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 Vem 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 De Janeiro Aí Matheus De Janeiro Olha o Oi Vem Que estão Fazendo Carlos Prepara Vem Vem Felipe Cirme Representação do Rio de Janeiro do Oceano Vai pra saque a busca paralelas Leva o golo da carga Zero Ele vem em seguida Preparar os vaqueiros Salve João Carlos Felipe já o trezeiro Trabalha Felipe e fala do time Vai pra cá relacionado Vai pra saque a Felipe Caprichou o garoto Trava nas ilhas da mão Direito Vem Jailson Júnior Prede Silva Prede Silva O Meirelles está lhe aguardando O trezeiro já partiu Trabalhou o rusco a calma Passa a volta Representação do Lagoa do Oro Vai Carina Santana Vem João Carlos Júnior Júnior prepara Leão preparando 2.171 Na pista 2.171 Aquele dia que partiu Doce a doida Trabalha Vai o do Chile Vai na calma do Lagoa do João Carlos Busca o Marcelo Passa a volta Vem Jair de Torres Vem para o Silva Vai pra saque a João Carlos Zero Prêmio Um sabor de C primeiro 2.161 Na pista Leão Leão Vem agora 2.171 Vai a 2.161 Da cena Busca o Marcelo Carnavalho de Júnior Passa a volta Capricha a garota Vai passar Carnavalho de Torres Zero Vem na pista Leão Daquejada Daquejada do Rolando Jack Alô Marquinhos de Vaz Alô Zadar e Matanha Alô Feio Baleiro Desce Leão Trabalha Busca a calma Passa a volta Vem Jair de Torres Vem Jair de Torres A Júnior que vem montando o cavalo O cavalo O cavalo É o cavalo Cheio Já partiu Já desce Leão Trabalha Júnior Vai na cara Do Júnior Vem na pista Gugu Agora Prepara a mata Vai pra saque Júnior Zero Vem Gugu Na pista E Amador Até o exato momento 36 dublas Vão perdendo 21 dublas Vão fazendo Na primeira rodada Vai Gugu Trabalha Capricho Garoto Vem Mata Vem Mata Véia Vai pra saque É o Gugu Do Sertão Representação De Campo Maior Piauí Prepara Bairão Bairão Prepara Lomárcio Márcio Gacias Sobe De um vaqueiro De um vaqueiro Prepara Desce Mata Véia Trabalha Ele monta Animal Negro Produto De penagem Azótica Vai na cauda Do Boi A sua volta Vai pra saque A 2.197 Leve Vem da carga Vem Mata Na pista Passa a volta Valdecido Vai Valzinho Ao seu lado Artigo de Silveira Representação Do empresário Neninho Da Samba Vai pra saque Darão Vem na pista Agora Vem raqueiro Alô Agora 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 Hoje Aí Vai para Desce Dinho Trabalha Dinho Vai Quero Doce Que a Calda Passa a volta A volta A volta Sule Vai na Cara Do Boi Vem Carlinho Sule Vai Dinho Desce Valeu 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 Carlinho Já bateu Já desce Luquinha Trabalha Ele partiu Agora No lado Incorreto Vai no lado Incorreto Vai no lado Correto Agora Desce Carlinho Trabalha Vai montando O cavalo Deixa vir Vai na Calda Do Boi Passa a volta Vai pra saque Desce a Dupla Representação Do Aras Do Silvio Valeu Vem Admundo Nascer 2.160A Também foi pra televisão E permanece zero Ok Ok Neto Muridiva Descendo Vai pra saque Neto Muridiva Valeu Vai Aí Desce Roberto Trabalha Vai pra saque Dupla Sai Vitana Valeu Vem Ramon Na pista Vem Na pista Ramon Ramon Ribeiro Prepara Binha Binha Prepara Pedro Henrique Pedro Henrique Subindo 2.243A Ramon Trabalha Valdecir Vai na cara Do Boi Faça a volta Vai pra saque Representação Do Aras Vindazeira É O Boi Da carga Valeu Vem 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 Representando Preparando Vem Vem Pedram Vem Representação Da Farmácia Bahia Sorrinha Vem Pedro Henrique Alulico Aí Desce Vem Vem Duzedos Duzentos Duzentos Vem Vem Pedro Henrique Prepara Lico Pra Vim Vai Vem 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 Ela zero agora eu vou vem, Lico na pista agora eu vou já partiu, já desce Lico, trabalha Valdezílio, vai na máscara vai trabalhando a representação baiano do condo, vem Elton Gomes vai pra saica dupla vem Elton Gomes na pista em seguida vai queijada, vai queijada Linha Lagoinhas, Parque Nossa Senhora Aparecida no mês de outubro aí Cauê que desce e trabalha, busca a cauda passa a volta, vai pra saica Cauê, senta a ser zero, vem Eduardo Campos Valdezílio, desce e trabalha Silva Benzerra vai na cauda do Boi mas vem a pista agora aqui, o Zé Roberto vai, Silva Benzerra descendo passa a volta, vai trabalhando o deseador, trabalha o Boi busca as paralelas em nome de Crape São Brasileiro valeu, hein? valeu, o Zé Roberto vem no mesmo cavalo do Silva isso, Juninho Mucão recebe a cauda do Zé Roberto o garoto do Cunhagem fechado no lugar do desenho vai pra saica Zé Roberto representação de São Francisco Crape desenho vem Jandeilson o Santos agora 30 dobra ok autorizou a dupla do Jardim já desce Jandeilson trabalha Jandeilson vai na cauda do Boi passa a volta representação do Pilar grupo Paesilho leva o goi da carga agora levou, hein? vem na peita o Cavaleiro Cavaleiro Ricardo do Rico ao seu lado autorizador representação da equipe Ariano Adriano e vai trabalhando vai na cauda do Boi valeu, o Castanho valeu, vamos vem Vanílio Conceição prepara Valda Barra vai Antônio Alves valeu, hein? vem Vanílio Conceição agora autorizou a dupla São Graciá pro Boi partiu trabalha do quê? aí já desce trabalha do quê? conduz a direita do Valda Barra Geovane Margin vem à pista prepara Traito Batista vai Valda Barra descendo faz sua volta vai pra saica representação do Dimas Campos valeu, hein? vem Geovane Martina à pista aí tem fuso com a cama no pescoço o Boi já bateu já desce a dúvida trabalha Traito Batista vai na cara do Traito eu vou lá ó Boi ó Boi na contramão ó Boi na contramão ó Boi o Boi quer passar o Boi quer passar quer e passa o Boi vai empreendimento o Boi Passa vem Lerezo na vez vai queijado vai queijado até o nome atenção Matheus e Romário atenção Matheus e Romário comparecendo o caminhão Matheus aí dentro de Lerezo trabalha faz sua volta Valdezini vai pra saica vem Dai Galego agora o Boi já bateu trabalha a mão no Brasil representação do lado mais baile que a Bazar vou colocar o Brasil vai pegar na frente ajeita a mão deu mojito vamos lá isso agora vai aí o Boi já bateu que vai deixar a dupla trabalha o Boi com dificultor trabalha a mão vou estar valendo deixa pra correr que vai passar o Boi vai passar o Boi vai lá os caminhões do Boi que vai passar a mão ajeita a mão o Boi dificultor o Boi dificultor aí o Boi vai partir a mão no Brasil trabalha Valdezini vai na Marçal quando o Boi dá galho recebe a cada agradecimento do Brasil e passa a volta o Boi e o Boi trabalha no Boi ele trava no inteiro e dá mão direito do Vaquero caiu depois fica o inferno vem na pista Valdinegão agora já foi agora o partido é que Valdinegão trabalha para Cantonares em representação do Rio de Janeiro é o Tom Gomes e agora vai Valdinegão vai para o Zay zero aí vem a pista aqueada nacional Alô Luciano Ferrari a sangra se abre o partido desse Elton Gomes trabalha Valdezini e Nenê de Mongal o seu lado passa a volta vai a representação de capitãs Minas Gerais vai Elton Gomes descendo vem Eduardo Campos agora prepara para autorizou a dobra sangrado do partido desse Fabrício Bechela trabalha representação do grupo Harmonia vai trabalhando Eduardo Campos Montamarissão Eduardo Deziano zero tem Vanil do Conceição foi a inscrição 20287 Lico foi que foi para atrasou para fazer o seu zero toca com o pai vamos andar com ela vamos dar ritmo nela toca para frente aí testa Vanil do Bimento vai Vanil do Conceição passa a volta vem que é Vanil prepara a menina vai Vanil do Conceição Deziano zero o vaqueiro caiu 36-0 36-0 36-0 Música trabalhando com o Boi trabalha Bruno Silva ele já vem conduzindo a canhota do Carvalho o Boi na contramão deixa eu passar deixa eu passar, Boi o Boi aí desse Vila Rica trabalha Bruno Silva representação da Nomea de Troféus Petrovino, vai na cara do Boi em Valdabarra, vai pra saca Vila Rica ele busca as paralelas, trabalha no seu ele dá um canhote, pode desequilibrar valeu oi valeu oi, Vila Rica vem Valdabarra agora em nome do Dimas Campos vai no Pujar Lugia aí do G vem montando o produto do Castanho com doença direita do Valdabarra vai montando o produto da mesma donagem para JP, Salvador em nome da Grota Guaracapé, passa a volta o volta rocha vai, Valdacendo valeu oi vem na pista, vamos Valdabarra, Luiz autoriza a dupla sangra aberta do Itape dessa dupla trabalha, vai na nova aí vai trabalhando recebe a cada dupla paraense a sua volta mais vestida dessa dupla vem Renan agora vai, Valdabarra, Luiz e o Reinaldo Veloso está sendo valeu oi Renan do Pujar vem na pista agora representação da equipe Aras, mais dois com ele representação se liga aí Liga aí Paro com o Jalvin no Brancal todos os homens trabalham a Sérgio Vitório Cavaleiro Sérgio Vitório vem conduzindo a direita do Cavaleiro da Valdabarra dos homens representação da equipe Marcial de Vaguecada os camais carocas do gol agradecem pelo presente e passa a volta dessa dupla vai pra Sérgio ele trava no dedo da mão de vento ele desequilibra e sucesso do vitório perfeito trabalho vem o doutor quem par vande para logo por vai por parte desse que a Vandem Martins trabalha Valdezio e vai na máscara quando por Aras, Lampim trago do santo Ceará vai que a Vandesando tem Valdesão do Aliseiro agora vindo a Guarulho do São Paulo aí prepara Fufão aí Fufão vem agora Valdezio do Bocão prepara Ronaldo Vieira pra vir 1170 10 anos a Matheus Luziano vai a do Bernardo Aldesil vai pra Zayga Gobson do Aliseiro agora vem Fufão apiaste valeu o Fufão que vem aceita pelo que Moura autorizou a semana se abre para o preparo e deixa extraordinário ele trabalha Fufão busca a calda passa a volta o Fufão vai girar ele vai ladeado pelo Gônio do Bocão vai pra Zayga o Fufão valeu vem Ronaldo Vieira agora ele é fileroso trabalha Márcio Ferreira fazendo a São Antônio é Paulo Alfonso e a Bahia valeu vem Daniel Brito Daniel Brito que vem a testa prepara Mateus Zena Sabiado Zanzar Zanzar o celular ou se devolver será bem gratificado é do companheiro da lua da lua perdeu o celular Dazio vai procurar Dazio é assim Mateus Luciano trabalha o garoto Valdecido vem Edson Zagifano Mateus Zagifano cai ao seu lado vai pra vai Cadubla vem Edson Zagifano agora Edson Zagifano vem a pista prepara Diego Rússio pra vir seguida Viva Vaguejada próximo final de semana tem Surubim Saptar Gás na quinta Vaguejada Surubim Pernambuco de três a dezesseis vai Edson dançando vem Diego agora vai no do Ierbson vai no do Ierbson vai no do Ierbson zero Vaguejada de Binimbal o amador que ganhar o primeiro lugar aqui a senha já tá feita lá em Binimbal de seis a nove de dezembro Vaguejada do Armino Vaguejada de Binimbal com cem mil de seis a nove de dezembro vai a representação de Brasília de dezembro Vaguejada Vem Preto Cosme agora Maquijada do Amíndo de seis a nove de dezembro Binimbal Aí Bui Paz desce Preto Cosme trabalha Valdecido e vai na massa logo do Bui Vem Bernal Neto prepara Francisco Júnior Preto Cosme descendo o ar bom sucesso do Coutinho a casa do Gareão especial vai descendo preto Vem Bernal Neto agora Repare Vem representar Tabuleiro do Norte que já desce em Trabalho de Aré representação do Parque Martins faquejar no mês de dezembro mais de trezentos mil reais em prêmios final do circuito mais três com o Neide vai Bernal Neto descendo Vem Francisco Júnior agora aqui a emoção é maior o partido pegou a contramão trabalha Francisco Júnior vem Michel Damasceno agora dois mil sessenta e quatro docento óbvio 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 vem sim agora vem Michel Damasceno agora vem Michel agora atenção ni atenção ni vamos atenção ni comparece aqui no palanque vou pôr um recado pra você aqui desce Michel trabalha Parque Vitória vai pra sai que Michel vem Ricardo agora vem Ricardo Ricardo feita trabalha representação de Baja Grande e todo bem fala ao seu lado vai Ricardo assim agora trabalha retorne nome de Marcelo Gustavo Sarmendo aí 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 vai Dilson dia desceano trabalha na cara do Bui faz a volta vem Guilherme vai pra saca Dilson trabalha no pedro da mão que eu vou dizer que ele está no aqui vem Guilherme agora vai vai lá no parque no no mês de dezembro vai chegada com 100 mil apresentação do parque que consegue o ventinho descendo trabalha Guilherme passa a volta vem Matheus vai o menino Guilherme descendo busca para paralela leve dois da casa do dificulto vem a pista leão a turista aí vai que cara do maria do carro agora com o ali é ele vira o marceiro prepara as albinetas moridinas apareceu pedro casqueador lá na secretaria próximas inscrições urgente urgente obrigado todos já bateu já do carrinho segundo trabalha Valdecero vai Luquinha ao seu lado passa a volta na cara do vai para saca representação do ar amigo rio desfila pelas paralelas vale vem na Dilmundo Mazeiro trabalha do vai na vaga do Edmundo Caprins Edmundo vai para Zaga leva o goi da carga vem Neto Muritiba agora saudade faz lembrar vai vai Neto Muritiba que trabalha Dazio Valdezini Robert Valdezini para Ramon Ribeiro vai Neto Muritiba vai para Zaga Neto Muritiba Vem Robert Val agora Nossa Senhora da Glória em nome de Valdezini trabalha isso perfeito o trabalho mostra o que você sabe Robert Val a responsabilidade é grande o compromisso é maior vai para Zaga trava no dedo e dá mão direito do desequilibricado vem Ramon Ribeiro agora Ramon Ribeiro já partiu assim ele trabalha Ramon vai na cara do vem Pedro Henrique vai Ramon descendo vai para sacar Ramon busca paralela é o vai da cara galera da Riel galera de nós Marisando esteve vai confundir gentileza no palanque da locução mas Márcia do Capeta compareceu no palanque da locução mas urgente 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 aí Pedro Henrique descendo trabalha buscou a cara passa uma volta que beleza parque marido cá vai Pedro Henrique descendo que belo espetáculo show a parte primeira semana de cada ano dobra dobra doleza sangra aberta lavador isso não é limão mostra que você sabe o dobra desce trabalha Elton Gomes passa a volta Valdeci desce a dobra ele desce e trava nos dedos da mão direita dois cabulis vem prepara prepara os retornos José Roberto vem seguida aí tem esse trabalho o menino José Roberto vai Júlio Bocão tirado vai pra sai José Roberto zero ó Boine judiação vem Janderson Santos prepara Antônio Alves contra a mão o boi rompendo o boi vai impedimento o boi vai impedimento ó boi rompendo o boi parcer zero pois se mora o boi judiação é da viagem é da viagem depois Antônio Alves que tá na mão ela rebou ela rebou vai 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 trabalha vai na cara do boi se liga vai vai pra sai o menino Antônio Alves vem Renan Tobias agora Renan Tobias que vem a peça vem lá de área pelo carvaneiro Carninho do Norte primeiro lugar de 10 segundo de 4 e do terceiro ao 22 mil reais de iguais é o que tá no cartaz aqui passado pra nós Renan Tobias na peça representação do Arras Matheus com o Leide o 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 passou na contrabão aí vem Ronaldo Vieira aí vai o do Carninho do Norte busca Marcelo com o Renan passa a volta garoto vai que dá vai pra sai ele levanta em cima pelas paralelas valeu valeu vem Ronaldo agora é menino Linha que tem cara de gore para Daniel preto sobre Ricardo Freitas Ronaldo Vieira vai trabalhar Matavé Ronaldo Vieira equipe equipe Vigilange equipe vai pra Ronaldo Vieira zero Júlia zero sangra rápido parte a dupla travada tem que passar agora dele tem que passar meu tem que passar meu bora 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 chegou o é só esperito parecendo o mais perito só esperito vem a volta vem a volta vem e Paulo robo 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 aí Daniel Caprica Daniel vamos lá foi puxado vai Zé vem Ricardo Frei autorizou a dola sangra do parte desse leão trabalha Valdezir vai na copa do representação da equipe TVC passou a volta vai o baiano vai para saca leão leão desfila paralelas leão valeu valeu Ramon Ribeiro agora o caro aí Ramon Ribeiro trabalha Ramon Ribeiro vai na cabra do boi vai para vai Ramon valeu vai para saca Silva Bezerra zero os que perderam aqui a volta aí que vai Ribeiro trabalha Ribeiro 25 de dezembro vai cabra no do do capricha Ribeiro vai para vai Ricardo zero perdeu Daniel Brito 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 trabalha busca a calda passa a volta prepara a milite Daniel Brito conversando a rodada Daniel Brito 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 Giovanni que vem Giovanni Delegação do Ceará está na pílsa dupla vem no Morão vai vai descendo Giovanni trabalha acredita vai desculando vai na calda do Boi e a dupla do Ceará vai descendo vem Jobs de Oliveira vai Giovanni trabalha acredita tranca na mão direita o Boi desequilibri cai olha o Boi vai do trabalho acredita vai na calda do Boi representando Guarulhos dupla de São Paulo vem Ronaldo Vieira Robinson trabalha acredita vai em busca das minhas paralelas desce vai para vaga zero vai na mata velha está na pílsa dupla vem no Morão se apresenta é a 1270 que está na pílsa dupla vem no Morão Daniel prepara Daniel vai Ronaldo trabalha acredita vai descendo vai Nadella pelo Mata velha é a dupla de São Paulo que desce trabalha vai no Boi vem Daniel Abrito vem Daniel chegando vem Daniel vai Ronaldo para faixa ele vira carga zero é é é é 1310 Matheus já prepara Matheus atenção do Gal trazer o capacete do Diogo Medeiro aqui por favor do Gal pega para correr vamos lá dentro vem buscar para o do zero Boi está querendo se foi no Boi tem que ir por trás vai Daniel trabalha Daniel vai Daniel Abrito que vai desfilando trabalha a boca vai na calva no Boi passa a volta Matheus Matheus que vem chegando vai no Boi vai para a faixa vai Daniel Abrito zero atenção Joel Pedro Henrique está até aguardando aqui Joel vai Matheus trabalha Matheus ele já trabalha a dupla dupla Pernambucana que desce trabalha em nome do Faca Marivaldo vem Edson segue aí para a faixa Matheus zero essa dupla se apresenta já prepara Júnior Pimenta vem Júnior Pimenta chegando Júnior que vem vem Júnior vai Boi vai descendo essa o trabalho vai descendo o trabalho a dupla acredita vai na calva do Boi representa Lagoinha vem Júnior Pimenta olha ele seleção olha Boi já volta agora Michel Damascena 28 de meia vem agora vai Boi trabalha Júnior Pimenta ele já autorizou vai lá dela pelo Luiz Alves em nome do Manuel Mega Mega Equipe Mega Team São Paulo vai Júnior Pimenta vale Boi até o momento competição empatada em 4x4 8 de 0 se apresenta a representação de Sergipe volta Ricardo prepara o Italo Mineses já volta lá prepara para vir em seguida vai Michel Damascena que vai descirando o trabalhador acredita vai descendo vai na calva do Boi em nome do Parque Vitória representa Crisópolis Sergipe vem Ricardo Freitas vem o Italo Mineses aí Michel desceu 0 trabalha a dupla vai lá dela pelo Italo Mineses trabalha a dupla vai no Boi representando Baixa Grande a Bahia vai descendo é a 109 do Rio 109 trabalha a dupla vai na calva do Boi Wilson dia que vem vem Gilson Nelore Ricardo trabalha chamando a canhota 0 10 dupla representa é a 21 22 Matheus já prepara Matheus já volta lá Matheus em seguida Matheus Souza prepara prepara Neto Muritiba alô Ramon Ribeiro vai Gilson ele já autorizou já desce a dupla trabalha vai descendo vai na calva do Boi representa Salvador vem Matheus vai Gilson dia para a faixa vai desce Levin Aldeus 0 alô Pedro Henrique prepara Pedro alô é o Xalão pipoca Xalão é melhor pipoca na vaquejada é a pipoca da Bahia pipoca Xalão é a pipoca do Brasil vai Matheus Souza desce vai para a faixa leve da carga 0 Neto Muritiba movimento Ramon vem Ramon Ribeiro Ramon vem agora Ventano Ribeiro vem o Ramon vai Neto Muritiba trabalha acredita vai desculando já recebe a calva do Boi passa a volta representa o Aras MCM vem Ramon Ribeiro vai Neto descendo não deu 0 Ramon Ribeiro que volta agora vem no modal está na pista atenção Naldinho Belo atenção Naldinho Belo sua esposa está lhe aguardando aqui na cabine da locução Naldinho Belo está brigando aí foi brigou está valendo vai se quiser vai vendo o trabalho Pedro Henrique trabalha dupla se for no Boi pois vai no Boi se for no Boi pois vai no Boi vai Pedro Henrique trabalha vai Pedro descendo vai na calva do Boi representa mata de São João Bahia vem Alto Gomes voltando vem Neném de Monga vai Pedro Henrique olha o Boi vai na Boi vai na Boi vai na terra vai na terra vai na calva do Boi representa Capitão Enéas vem Doutor Silva desce o Elton vai para a faixa desce leve na carga olha o Boi naturais eita machadão leva ele vai descendo o senhor vem de jato os outros Doutor Silva trabalha acredita vai desculando vai na calva do Boi vem Zé Roberto volta Neto Doutor Silva trabalha vai descendo o Boi Fimor prepara a gente vem em seguida trabalha Zé Roberto vai lá vai na calva do Boi representa Petrolina vai descendo vem Janderson chegando vai Zé Roberto desce ela pensou quem encontrou encontrar o celular da marca Samsung esse celular é do da Lua motorista do Armin quem encontrou encontrar trazer o chip por favor só o chip vai Janderson descendo desce leve na carga valeu Natalio inscrição 270A Ramon Ribeiro que volta vem no modal todo aqui pista livre vai descendo o Michel trabalha dupla vai na calva do Boi volta a Milite Mendonça vence ao cemitério Ramon Ribeiro trabalha acredita desce vai pra faixa leve não deu oito duplas que volta agora para três lugares são oito Pimenta Pedro Henrique Alton Gomes Jandair vai Boi a Vale a Milite ele já autorizou vem montar na água Grampolinha vem lá dentro pelo Sals Vitório e a dupla de Salvador que vem no Marão representa o Aras L&M vai Milite e Tabalha acredita vai descelando vai na calda do Boi passa a volta vem Javane vem Javane mas sim chegando o Milite e Tabalha vai pra frente chama na canhota vale Boi volta Javane que está na pista vamos lá Javane vamos lá Silvio vai Silvio vamos lá Silvio toca lá toca lá toca lá vai Boi aí desceu no Javane Tabalha ele já autorizou desce a dupla vamos lá amigo Edson a Boi Edson a Boi Edson a Javane vai desculando Tabalha a dupla é a dupla do Ceará que desce Tabalha a dupla vai na calda do Boi representa Brasil Santo vem Ronaldo Vieira vem Ronaldo chegando vai Javane descendo zero soltando Ronaldo que vem agora aumentou Ronaldo Boi na pista lá embaixo aguarda aí por favor pista ocupada tem Boi lá embaixo vai deixar foi julgado o Alisteiro que derrubou o Boi vai zero vai descendo Ronaldo ele já autorizou trabalha a dupla vai lá dela pelo Mata vai na calda do Boi representando Guarulhos São Paulo volta agora vem Edson Serribano vai Ronaldo zero representando representa o Parque Domingo Brito representa a Lagoinhas aí vai Bahia vai descendo Edson trabalha Carita vai desfilando trabalha dupla já vai na calda do Boi passa a volta vai descendo vem Vindo Pimenta vem Luiz Alves Edson trabalha vai pra faixa vai descer leve da carga olha o Boi pista livre balança banhada já prepara o Elton Elton volta vem no meio de Munga trabalha o Pederrique ele já utilizou vai desfilando trabalha dupla vai na calda do Boi representa Mata de São João e Abaia descendo vem alto Vindo em Munga Pedro Henrique trabalha vai pra faixa vai descer leve da carga olha o Boi volta o Elton que volta agora vem no Morão tá na pista abre aí vai 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 descer o Elton trabalha na Avenida de Munga representação de Capitaneias é a dupla da Minas Gerais que desce trabalha a dupla vai desfilando vai no Boi vem Janderson vem o Raim voltando Elton trabalha acredita vai pra faixa o Elton Gomes vai descer leve da carga zero segura aí Marcelo ainda mexendo na câmera aqui na filmagem oi vamos mexer na câmera da filmagem aqui dá uma seguradinha aí olha o que isso que vem no Morão representa a Fila Bahia é o nome do grupo Pai Filho que volta agora já prepara Juno Pimenta volta Juno vem nos Alves que a volta vem em seguida vai descer no Janderson o Ligal trabalha a dupla vai desfilando recebe a cauda do Boi representa a Fila Bahia vem Juno Pimenta vem nos Alves vai Juno Pimenta olha o Boi volta Juno Pimenta que volta agora vem no Morão está na pista voltando a representação de São Paulo é o nome da equipe Mega Team vem no Morão é a 2064 o Ligal o Tresor vai descendo Juno Pimenta trabalha acredita vai na cauda do Boi vai Luiz Alves desce a dupla de São Paulo trabalha vem Mirete Mendonça vai Juno Pimenta valeu 5 voltará agora ok tem um bom recurso valeu valeu qual o número vamos lá vamos lá valeu vem Giovanni que está na pista ele já autorizou trabalha a dupla vai lançando vai lá dela pelo amigo é a dupla do Ceará que vai destilando representa para Juno Santo é o Ceará vem Edson segue o plano vai Giovanni Martins valeu valeu vem no Morão tudo aqui pista livre vai lançar banhada sangue na aberta ele já autorizou aí vai vai descendo Juno Pimenta trabalha a dupla já vai na calda do Boi passa a volta Rocha Nova vai descendo vem Pelerica Juno Pimenta trabalha vai para a faixa entra na mão direito olha o Boi volta agora vem no Morão em nome do ar São Francisco já volta vem Jander Ilso vai Boi trabalha Pelerica ele já autorizou vai descendo trabalha a dupla acredita vai na calda do Boi passa a volta vem Jander Ilso vem o Raí vai para a faixa Pelerica olha o Boi três descendo três fizeram restam três vamos lá vai Boi vai Jander Ilso ele já autorizou trabalha a dupla vai descendo vai no Boi é nome do grupo Pais Filho Pilar Bahia vai descendo vem Merito Mendonça vem Celso jogador Jander Ilso trabalhando acredita vai no Boi vai desce leve na carga zero volta Merito que tá aqui do Edson vai Boi vai Merito trabalha acredita vai na calda do Boi vai montando égua grampolinha animal produto do Diego trabalho perfeito acredita vai para a faixa chama na canhota o Boi pesou no braço o Pati foi embora zero Edson vai para a faixa desse Leve meu Deus zero esse resultado é prepara e vai subindo trabalha na Vila Rica ele já autorizou vai lá dela pelo Bruno trabalha a dupla vai na calda do Boi representa Beto Alina Pernambuco vem Valdabarra vai para a faixa Vila Rica olha o Boi Fernanda Valdabarra já autorizou trabalha a dupla é a dupla de Salvador que vai desculando representa o Ara JP vem Jair Luiz vem Rinaldo Veloso Valdabarra desce vai para a faixa zero vem Jair Luiz que volta agora vem no Morão representa o Pará vai Jair Luiz vai Bui vai lá dado pelo Reinaldo trabalha a dupla vai no Bui representando o Parque Santa Maria quatro bocas é o Pará descendo vem Renan vem Carlinhos e mostra o Jair Luiz trabalha vai para a faixa chama na canhota olha Bui vai descendo o Renan trabalha a dupla acredita vai na calva do Boi é a dupla de Fortaleza que vai desculando vem Adelo Gomes vai para a faixa vai Renan Tobi quero mandar um forte abraço aqui para Juliana do Alex toda a equipe lá de Sapé convidando para a vaquejada em Sapé em setembro na última semana 200 mil Adelo Gomes trabalha vai para a faixa desce Paulo Afonso é Bahia movimenta Diego Rocho prepare vem Preto Cosme Alô e Bernon Neto prepare Bernon vai Bui valeu o Jair Luiz trabalha a dupla vai descendo vai na calva do Boi é 1295 descendo vem Diego valeu valeu obrigado de Sapé vem trazendo uma super boiada banhada banhada inteiramente Melori trazendo um super diferencial na vaquejada no Parque DG na última de setembro 200 mil vai o Diego ele já autorizou trabalha a dupla vai na calva do Boi é o Aras o melhor golo vem preto com a minha Antônio Neto vai dentro garçã o Silvio vem aí com 250 mil em Coupe da Pernambuco volta vem no Manau vem na tela pela Antônio Neto já prepara Bernon volta e Bernon Neto já sobe lá vai Bernon vem Bernon chegando vai 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 aí na terceira semana do mês de dezembro em Tabuleiro do Norte no Ceará 350 mil vai 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 Bernon trabalha Bernon vai na calva do Boi passa a volta vem Jean vem Berg, que Bernon vai pra trás chama na canhota valeu boi vai Jan, trabalha Jan, todos os outros vai lá, dando pelo Berg trabalha dupla, vai no boi, representação do Parque José Joventino, feira de Santana, Bahia vem o Leão, Leão que vem agora vem o Leão, vem o velho vai Jan, desfilando, trabalha acredita, vai na calva do boi vai Jan Berg, dupla que representa o Bozó, vai Jan, vai ele vira carga é o Leão, tá na pista, voltando é o Leão, que tá na pista do Plavino Morão, se apresenta, vem montando o animal Tordilho vem lá, dando pelo velho, que vem montando o animal vai Amarilho, representa, Cássio Alves, é a Bahia volta, vem Nilvaque vai Leão, trabalhando, trabalha acredita vai na calva do boi, passa a volta rocha o nó, aí desce neve da carga valeu boi é o fim do boi, do Tim Vaque ele escapou vai Carlinho, trabalha Carlinho, diga por os dois vai lá, dando pelo Luquinha trabalha a dupla, vai na calva do boi representa Santo Antônio de Jesus a Bahia vai descendo, vem Ademundo Macedo vai Carlinho, seu olha o boi é a Bahia que volta agora representa a fazenda indiana vem Robert Val, vem Val, vai boi Ademundo trabalha, acredita, vai desfilando vai na calva do boi vai lá, dando pelo Pajé, representando o Mundo Novo é a Bahia, vem Robert Val chegando vai Ademundo, descendo trabalha o boi volta, quem botou, já sobe aí prepara e sobe aí vai Robert Val, trabalha, acredita vai na calva do boi passa a volta, vai descendo vem Antônio Alves e o Ricardo Rico Robert Val, trabalha vai para a faixa, leve da carga valeu boi e a Bahia que volta vem no modal, vem na piscina já autorizou, trabalha a dupla Antônio Alves trabalha, acredita, vai no boi vai Ladelo pelo Ricardo Rico representa o FAC, Ariane, Adriane self-inlândia, vem Fofão vem, vem no bocão Antônio Alves desce vai para a faixa o Boi Escapoli vai embora Tapa Lusa Ladelo pelo Gil no bocão e monta Robert RB vai, boi vai Fofão, trabalha, acredita vai descelando o boi parou ó, boi velho, vou ó, boi velho, vou vai Fofão, descelando o trabalho, acredita o boi vai rompendo vem de um vaqueiro acredita, Fofão ai, desce, leve da carga valeu 2.209 vem no vaqueiro que volta agora para completar a rodada movimenta a vila já volta a vila rica prepara a vila rica vai, boi vai de um vaqueiro trabalha, acredita vai descelando vai na calva do boi Madeireira, Aliança Ribeirópolis, Sergipe vai de um investimento vai, vai para a faixa leve da carga valeu o cara que está na pista do Brasília Marão representando alumínio de troféus Petrolina vem João Luiz João Luiz que vem agora vem Reinaldo Veloso vai, boi vai, desceu no Vila Rica trabalha no banho é veloz dificultando a boi vila a boi vila desceu bateu foi bom vai, João Luiz ali de alto do vai, ladado pelo Reinaldo Veloso trabalha a dupla vai na calva do boi que apresenta o Pará vai descendo a dupla do Pará vem Fofão vem, viu no bocão chegando vai para a faixa João Luiz olha o boi olha o boi capitão da Bahia vem Fofão está na pista ele já autorizou trabalha a dupla vai no boi é a 1193 descendo volta agora vem Leroso vai Fofão desfilando trabalha acredita já vai na calva do boi passa a volta a rocha vai Fofão vai descer na vida da carga olha o boi eita menino de boi vem Leroso prepara para vir em seguida olha Leroso ele já autorizou vai lá pelo Marcio Ferreira trabalha a dupla vai na calva do boi representa a fazenda Santo Antônio vem preto com a minha Antônio Neto vai Leroso trabalha vai para a faixa na vida da carga olha o boi as vagas serão de 10 o alto ao mauve na final do Martruz concorrendo os 10 mais pontuados e os classificados que não forem para o round da gás vai descendo Invernão trabalhando vai montando o cavalo o Ronaldinho vai na calva do boi representa o tabuleiro é o Ceará vem Leroso aí olha o boi vem do vaqueiro que está na pílula vem no marão sangra a merda legal para os dois vai lá dela pelo Bertinho o boi trabalha a dupla do Sergipe vai destilando representa a madeireira Aliança Riverópolis vem Carlinho vem Leroso vem Leroso voltando e o vaqueiro trabalha acredita vai para a faixa desce não deu representa o Aras Vigorrilho Santo Antônio de Jesus aí vai 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 descendo ele já trabalha Carlinho vai descendo vai na calva do boi é de mundo que vem agora vem de mundo Macedo Carlinho trabalha vai para a faixa aí leve da carga vai guardar Alô Jorim Edmundo ele já trabalha a dupla vai na calva do boi representa mundo novo é a Bahia vem Roberto Vão voltando Edmundo trabalha acredita vai para a faixa vai ele assim leve da carga zero Pedro Calme voltando Vento Neto já sobe lá prepare volta Alô Leão prepare Leão vai Roberto trabalhando vai na calva do boi passa a volta Roberto aí vai zero vai preto ele já traz o trabalho a dupla vai na calva do boi passa a volta vai descendo vem o Leão vem o Leão chegando vai preto desce olha o boi separa o boi vai descendo o Leão trabalhando vai na calva do boi representa Cacho Alves é a Bahia que vai ensinando trabalha dupla vai no boi vai para a faixa vai descendo vai na carga olha o boi esse resultado aí fez fez sei que perdeu valendo agora a premiação do primeiro assusto lugar categoria amador vai João Luiz vai Reinaldo vai 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 trabalha dupla que representa o parque Santa Maria quatro boas que é o Pará vai desculando vem fofão vem bocão João Luiz trabalhando acredita vai para a faixa João Luiz aí vem assim deve na carga eu tô separa o boi também no manhã sangue na aberta eles outros dois vai lá dada pelo dia no bocão trabalha dupla de salvador é o grupo fofão trabalha fofão vai desculando vem Leroso fofão trabalha desce vai para a faixa ele é a dupla de Paulo Afonso trabalha acredita vai na capa do boi a Bahia vai descendo vem preto vento no Nel vai Leroso descendo tranca na mão direita olha o boi a dupla vem no morão representando Ana com sucesso original cruzou vai preto trabalha acredita vai montando Légua Silvana Suberlet vem Bernon que vem vem Carlos Timote vai preto descendo zero vai Bernon vai no vai no boi Santa Maria dupla vem no morão representa quatro bocas vai o voo vai vai João Luiz ele já autoreceu trabalha dupla vai na cauda do voo passa volta vai descendo vem leão voltando vai para faixa vai o voo Vai o Leão desfilando, trabalha a dupla, acredita Representa Castro Alves É a Bahia que vai desfilando, trabalha a dupla, vai no voo Vai pra parte, vai o Leão Claro O Leão desfilando O Leão desfilando